Fala rapaziada, estamos de volta então Agora com o segundo mapa de Virtus.pro e Team Liquid Mais da força que foi no primeiro mapa, cara Que ele atropeou 16x2 Não sei se vai ter terceiro não, hein Muito bom no Overpass Agora vamos ver na miragem Team Liquid como é que vai se sair Eu sou o Bira, junto de mim pros comentários Teremos o BCZ Mais uma vez, fala aí BCZ E aí Bidão, e aí galera Grande prazer estar trazendo esse jogo pra vocês Com certeza esse mapa aí Que é aí favorável Teoricamente pra equipe do Virtus.pro, né Só que a equipe do Team Liquid começa do lado CT A equipe do Virtus.pro que tá com o Complete Começa do lado TR E as coisas vão se encaminhando pro que o Bida já falou, né Vamos ser isso vai ter o terceiro mapa Uma coisa legal de falar, Bidão É que o Moses, o comentarista norte-americano Tava falando aqui, eu tava dando uma ouvida, né Ele falou, né MD3, MD3, né O jogo só acaba quando termina Então Vamos ver se o Liquid vai conseguir, né Ter um psicológico bom E vai conseguir segurar esse jogo Você acha que um Complete na equipe Ele funciona melhor de CT ou de TR nos mapas, cara Acho que de CT, cara TR, mesmo você fazendo aquele esqueminha que a gente já conversou Na Overpass Você colocar ele como um Lurker Ou como do outro lado do mapa E você trabalhar os quatro juntos Mesmo assim faz uma falta, né Você ter alguém que você via Apesar do Michio sempre jogar com o pessoal da Virtus Pro, né Como a gente já viu ali Foi o que mais completou pra eles O Snacks é um cara que consegue adicionar muito, né Apesar que o Snacks joga lá na B, né Quando tá de CT, né Normalmente ele joga lá no Bombsite B Então Talvez de CT ele não faça tanta diferença E Sei lá, né Mas acho que CT é mais fácil Vamos ver como é que vai ser É, eu Eu acho que depende do posicionamento do CT, cara Acho que tipo de TR Ele não vai saber as estratégias Mas ele pode ficar naquele Lurk Então já fica um pouco mais fácil Mas de CT Se ele Se ele Picar, por exemplo, só no B Eu acho que tudo bem, cara Mas quando o cara joga com O cara do L Junto com o cara da ligação Tem que ter um Team Play monstro, tá ligado Então Acho que vai sentir falta isso Se por acaso for esse posicionamento Que vai jogar Mas normalmente o O Snacks é B, né O Snacks e o Piari Foi um zero O último que eu me lembro Então agora entrando em direção Vamos sitear o Fung Tentando se virar Agora o Elige Não vai ser atropelado O jogador das contas Dando cobertura Conseguiu buscar o primeiro Frag O Elige ia dando a volta Em direção à base CT Contra o Taz Agora vai entrar na ligação O Rico já tava esperando por ele Por dentro Consegue buscar esse Frag Enquanto o Vistpro demina a base Fama ali o Fung O Fung tá no meio do nada Mas ele consegue levar o jogador Antes de cair O Neo já foi listado Dentro da lei Pelo que parece O Paixão vai chamar a atenção O Neo levou o primeiro Vai conseguir vencer o Pisto Mas acaba caindo os dois Caem os dois jogadores E vai defusar C4 com defuso de kit O Rico É ponto do Team Liquid 1x0 na partida É um começo que o Liquid Precisava, né Ganhar esse Pisto, né Já não deixar os Terres Fazerem pelo menos 1, 2, 3 rounds ali Logo da vantagem do Pisto E o Pisto escolhido pelo VP Bem padrão, né Smoke cabecinha Smoke no Nip Algumas bombas por cima Eles acabaram comendo No meio da Smoke Acho pra tentar surpreender Mas acabou não dando muito certo Agora o VP parece um pouco Atrapalhado aí na base Acho que agora Decidiram o que estão fazendo E a equipe do Liquid Compra aí Famas e M4 A vontade É uma XM 1014 Também chamada de Taco 12 Nas mãos do Rico Prepara uma flecha que o Biara Tem o Neo também com uma Eles vão querer fazer um fake Aqui pelo que parece Chamar atenção na beta Tentar atropelar esse bom Enquanto o Rico me faz Uma decoy bem discreta, né Não sei que área que ele tá Enquanto o Neo vai entrando Vai tentar passar direto Chamou atenção Não foi Enquanto começou o Tassi Ao time do outro lado O Rico tirou a cabeça do Neo fora Enquanto caiu o resto do time Eu não consegui botar na tela do Tassi Por quê, cara? O Tassi tá invisível pra mim Olha lá o Tassi Invisível no canto da parede ali Entrando agora na janela Tem que corrigir aqui o Tassi Enquanto já foi derrubado E o Biara sozinho Vai cair também Leva um Fazendo um pouco de estrago É só isso mesmo Quando o Neo encontrou ali o Rico Deixou ele com 6 de HP Com um tiro de reflexo Uma bala muito tensa Mas mesmo sendo conseguido a eliminação Vai sofrer um pouco Com essas duas eliminações aí Pela parte do VP E que já comprou, né Devido ter plantado no primeiro round Vamos ver se a Liquid tá esperando isso Deveria estar, né Eles estão aqui com M4 Dois jogadores Tem M4 M4 em três jogadores Tem uma Famas aqui no Odren E uma XM 1014 ali no Rico Ainda pulando Piara tá marcando aqui Avanço da caverna Encontrou o Fugly Mas perdeu Na trocação Pro Fugly Sai na frente O Team Liquid Mais uma vez Deixa o Vídeo Sproy A Puros Tá marcando Passar a ligação ali O Elige O Smoke não Ficou muito legal O Vídeo Sproy Deixou um buraco ali Saber o Elige pode tentar pescar Encontrou o Michu por ali E conseguiu derrubar o Michu Já buscou então Dois frags Desce ali da janela O Pasha Ficou Na caixinha Pode voltar pro Moscow Fire Pode passar em direção Ao bom site Onde tá o Elige Com a coisa A opção dele Tá esperando que o jogador vacile E vai descendo o Pasha Controu Não tem nem do nada Conseguiu sua eliminação O Elige traz de volta Consegue com as faltas Encontrou o Pasha Também É terceiro kill dele Do round E o último É o Neo Vai ser surpreendido Pelo muito Desperado do jogador Aqui no cantinho Do El 3x0 pro Team Liquid Vence o Armado Surpreendendo um jogador É o Bida E você vê É uma tendência Pela equipe do Team Liquid Eles na Overpass Avançavam fundo Em 3 jogadores Eles avançavam Meio com o Adren de AWP Ali pescando fonte E nesse round O que que eles fizeram Avançaram em 3 na caverna E acabaram pegando Terra e desprevenido Ali marcando Então Eles vão pra esse Early Aggression Pra essa agressão De começo de round Essa agressividade Agressão Pra essa agressividade De começo de round E depois Ficam passivos E aí vão pegando Kill atrás de kill Novamente Essa é a mesma característica Nesse round eco Ali no caminho de rato Pegando dois fregues O Elix Mas acabou caindo O terceiro jogador Ele forçou bastante A passagem Agora o Biali Vai encontrar Em 4x1 Do Elix Vai querer jogar Olha onde tá o Rico Já Avançou na B A Smoke vai acabando Tirando ele da jogada Enquanto vai pegar Um pezinho Ele não é Mas ele tá escalando Enquanto já caiu E aí o Biali Conseguiu tirar o Rico Eita O Nitro também caiu E o Biali Que jogou bem No A passado Aqui o companheiro Dos Nex Chama atenção Em direção a B Mas ainda não tá Com vontade De passar por lá O Adrien E o Fabio Tão jogando juntos Importante isso Né cara Esse tipo de situação É um chiclete Mas o Adrien Não tá gostando Dessa ideia não Tá se mexendo Aqui em direção A B Tá se mexendo Demais aqui Pro Rio Tá pedindo perder Mas o Fabio Já conseguiu consertar E é 4x0 É A gente que pensou Eu também Compartilhando a tua ideia De jogar Um Dois no mesmo bombo Né E jogar o retake No outro Caso entre Né Porque se não Você tá separando Você tá fazendo Duas situações De um x1 Né Ao invés de fazer Uma possível situação De dois CTs Contra o TR Só Agora a equipe aí Do VP Que parece que já tá Indo pra uma execução Ali No bombsite A Com duas pessoas Pelo palácio Vamos ver quais São seus smokes Utilizados Que já caíram Bidão Eu tava vendo a cara Do Biali Não parece com muitos Amigos não Biali Tá bravo Enquanto vai vindo Os smokes Lá vem o vídeo Despro também O Fabio Fica sério Eu tive que recuar Enquanto vai avançando Aqui por cima Da base Procura Os frags Não conseguem Encontrar ninguém Contra o Michu Já tá aqui na frente Tem uma smoke Pra revanvar na base E chove o Molotov Pra empurrar O fã de posição E olha o Michu de lado Vacilou Aqui mas sobrevive A trocação O Michu vai partir Pra cima E consegue levar Um frag ainda Ele foi muito Agressivo Pra subir em cima Da guarita Do guardinha Tem uma smoke Pode fazer em cima Da C4 Não fez ainda Vai querer passar Por dentro Bom O Pacha em cima Levou o primeiro Boa puxada Puxou o segundo Rico O terceiro Quilo E o Enel Caiu É só chasse 4 Mas o Enel Não encontrou Inicialmente E vai vencer Mesmo assim O round Como Que vence Ponto Team Liquid Complicado Complicado O pessoal da VP Que foi fazer Uma entrada De MM Smoke cabecinha Smoke no limp Smoke na base CT Lógico Que com algumas Molotovs adicionais Como na Nilba No sanduíche E na areia Que garantem Uma entrada Um pouco mais limpa Pela parte do VP Mesmo assim Não conseguiram Garantir Né Bidão Esse After Plant Jogaram muito bem Pelo Liquid E agora Novamente Aí uma entrada No bomb site A Pelo menos com a C4 Né Vai ter um pouquinho Mais de controle Da passagem Sai dele de dentro Que maratou hein O Rico Será que vai estar esperando Ele ter saído ali Olha a cabeça Do Rico Perdida Pelo Michu Bem jogado Por ele agora C4 Apontada Para o VIRTU PRO Para sair o primeiro ponto Para sair do zero Vem se aquela caixa Acabou Os pulos Tomou um varado Colotov Para que é uma Curbiada Na posição Mas É o Dane Faz uma própria Smoke aqui na frente Vai facilitar A vida do VIRTU PRO Pega a WP dele O Nitro E foge Ponto do VIRTU PRO 5x1 Finalmente Saindo o pontinho Do VP É o ponto Que era necessário E Bidão Você consegue ver aí Apertando o TAB Que apesar do Liquid Estar 5x1 E estar ganhando Esses ITX E tal A situação De dinheiro deles Não está boa Olha o dinheiro ali Do Fugly E do Nitro Não está muito legal Então Vão ter que forçar Uma Mag7 Vão ter que forçar Uma 5x7 E Esse round É importante Para o VP ganhar Que vai botar O Liquid no Echo Se o Victor Se colocar no Echo A Dren já mostrou O fato que eles não estão ainda Estão muito bem armados Até o momento Enquanto eu chego aqui Nessa meio Neo Espera o avanço do Helio Mas ele está querendo Entrar na caverna A gente viu bastante Nave fazendo Seu jogada Com o cara Na entrada da caverna Rolando um Team Play Com uma Flash Contra a Luminosa Este game Mas o do Team Liquid Está sozinho aqui Não tem Team Play Até o momento não Ele está chegando Por perto Pode até fazer uma Bang Mas se ele for fazer Ele vai ficar se expondo demais Smoke na janela do Neo Ele está por aqui ainda Olhando a caverna Vai chegando O jogador esperto Da ligação Acabou o Smoke Dava tranquilidade Para o Elite O Adren foi pescado Lá na base O Elite está esperto Para o Neo Levou o primeiro O Michu está vindo Para cima dele Conseguiu Atropelando Quando o C4 ficou Fungle levou o C4 E o time dele Pode se juntar Dar a volta Para a base terrorista Mas o Nitro Não está indo Para a base terrorista Ele está indo Para a base CT mesmo Onde está o Pasha Esperando por ele Tenta segurar A linha do Fungle Não Por que o Nitro Está insistindo De ir para cá Não sei Acabou caindo E agora A vez do Fungle O Molotov Vai atrapalhar um pouquinho Passar Os jogadores Vai rolar uma flash Por cima Talvez Para chegar ali o Tass O Molotov Espera É o erro do Fungle Todo mundo Pasha Fecha de cima Fecha bem efetuado Mas o Fungle Levou o primeiro Vai efetar o segundo Mas o Pasha Garante o round Ponto Viu Quebra O time de Como eu pensei Já tinha de ser Adiantado Foi um mix no eco É E agora Começa a ficar Um pouco Perigoso Eu estou achando Isso muito perigoso Como diria o Silvão Vamos ter que fazer Umas P250 Se não conseguir Esses próximos Dois rounds Aí Pelo menos Nesse próximo round De eco Dar uma quebrada No dinheiro Do VP O VP Começa a crescer Em jogo Nessa situação Né Bidão Então vamos ver Como é que vai ser O Liquid Agora reagindo Nesses próximos Dois rounds O Liquid O Liquid Não teve Esse espaço Na overpass Em momento algum Olha só O Pasha vai ser Atropelado Pisar na cabeça dele Antes de finalizar O jogador Só pra Deixar O Pasha Um pouco mais irritado Pegam as armas Ali pelo meio Chegou uma só O Liquid Procura O HS Não Consegue O HS Mas o Elige Sim O Elige Veio Buscou o jogador O Michu Vai vir chegando Por trás Olha só Agora O Michu Comeramente surpreso O C4 Tá dropado Lá na caverna O Michu Tinha que ajudar O companheiro Dele Trazendo o C4 Procura as ilinações Na bala E não dá certo Agora só Que o Michu Começa a correr Pra buscar o C4 E o Virtus Pro Vai vacilando Vai vacilando Aqui Pra acabar Com Com A chance De redomínio No lado TR Da Mirage Põe tudo Nas mãos Do complete E o Virtus Pro Seria a única Equipe europeia A sair fora Da competição Logo pra quem Pro Team Liquid Como você falou Era conhecido Como os Pro Nets Mas já provaram Que não é bem assim Já provaram Que na verdade É só Sem experiência Na mão E o Michu Vai dar cara Pela Hs Pra ser do Rico Agora é um X1 Com 7 de vida E se ele errar O Pulo Ele tá morto Se ele errar Se o Pulo Ele tava morto O Lotoque Acabou pedindo Ele de vir Por essa região Aqui da ligação Ainda Espera passar Mas aí Quando chegar Na hora de vir Pro Homem Já tá com pouquíssimo Tempo Ou ele acha o Michu Imediatamente Ou ele já pode fugir Com o Saka Faz a flecha Ainda pra base Encontrou o Michu Pra ele levantando Já não dá tempo Já não dá tempo Pra mais nada Tá chegando Clicou na C4 Michu vai aparecer Por ali E o Fung Ele vai querer recuar Pode tirar essa arma Do Michu A gente vai explodir Acho que não Consegue escapar Da explosão Escapa também O Fung Dois de vida Pra ele Sobrevive Essa arma Essa arma aí Que vai ser Importante Pro time Da Liquid O time Liquid Pra dar Pelo menos Um pouco Menos De gasto Pra eles Colt Já cai Nos 5 jogadores Sem AWP Na mão do Adrien E o VP Já tá indo Ali pro Bombsitear Já tá preparando Alguma coisa Alguma surpresinha E o Liquid Não tem feito Aquelas avançadas Que a gente tinha comentado Então eles estão Jogando um pouco Mais passivo Vamos ver se vai dar certo Como é que vai ser O Fung Tá na caverna O Elix Tá ali junto Com ele Marcando Vai chover Agora as granadas O Elix Prepara a flecha Pra entrar Dessa caverna A flecha Não foi Não foi suficiente Contou Olha o Fung Vai cortar o lixo Dentro do Bombs Já levou O Elix Tá cego O Fung Vai queimando Por aqui por dentro Acabou o Molotov Desceu as costas Dele o Pasha Já por cima De iluminação Nadrei Marca a passagem Vai vir um Molotov Vai vir um HE Por aqui Vai tentar impedir O Punch De ser 4 Nitro Mas tá muito bem Esmocado Agora rola uma Molotov Pra tirar o jogador Da chegada Enquanto vai jogando E o Rico Tem chance De ganhar esse round Mas o Pasha Vai garantindo Os frags O Taz Tá com medo Ali escondido Atrás do Pasha Para ser o Rico Ali O Pasha foi derrubado Mas continua Com o Taz Elemento surpresa Aqui por trás Cai agora o Rico E aí o Nitro Sem defuse Leva o primeiro jogador Preocupado Com o Taz Tá por cima O Taz Continua Muito malotado Controu a defuse O Nitro Mas tava ali o Taz Ponto Do VP 5 a 4 É o Nitro Que não esperava Ter dois jogadores Ali na região da areia Matou o primeiro Pensou que poderia Estar no Palácio Ou em qualquer outra região E a equipe do Liquid Se perder esse round Vai ganhar o bônus Máximo de dinheiro Que é 3.400 dólares Então eles vão ter aí Grana pra comprar WP Smoke Flash A mãe O pai A tia E o VP Rush B Loucão Em bidão E o B É o lugar mais fácil Segurar com Pissolinhas assim Mas parece que Conseguiu derrubar O primeiro jogador O Michu Ele e o Biali Já vão garantindo Bombe Falta só o Fabio Por aqui Agora já foi atropelado O Jutspros Sem problema Já domina aqui O mercado também E o Adrien Tá talado aqui Saiu Conseguiu agora Engatinhar Naquela direção O Tine Vai vacilando Não pode vacilar Esse jogo Tava tão bom Pra eles Agora Já vai perdendo Aquele momento Que eles tinham Alcançado Até o momento Adrien É isso mesmo É isso mesmo Bidão Tá lembrando que O Tine Liquid Nem ia participar Desses campeonatos Eles conseguiram a vaga Por ter chegado Na final do campeonato Da E-Buy Power No final de semana E pelo Pelo C9 Já ter chegado Na final Pelo C9 Já ter sido convidado Se fosse Por exemplo Um CLG CLG e Liquid O Liquid Perder Se aquela final Não ia ter conseguido A vaga O Tine Liquid Pra esse campeonato Não Mas Parece que Tá representando Muito bem Aí Duas AWPs Agora na parte Da Liquid Deve ter sido convidão O que eles trazem Pra gente Nesse round O Adrien Tá marcando Aqui dentro Da janela O Fugly Lá de cima Da base CT Aqui no Markeloff Sentado Com o posicionamento Contra o Virtus Propra Para as granadas Jogar Dia da WP Contra vários Smokes É complicado Só que o Virtus Pro jogou As coisas Não tá entrando Não Fui pegar C4 Ali o Pacho Fui correndo Em direção A B Reis O investimento De duas Smokes Por enquanto E tem mais Três Apenas Uma delas Tá onde O Piagli Aqui O Neo E o Taz Os três Estão se alinhando Para fazer Smokes Enquanto o Pacha Tá aqui dentro De casa E vai chegando O Elige Cravadaço Ali no Pacha Esperando o jogo Se movimentar Para ele por dentro O Pacha Até agora Não aparece Os dois Aqui no No jogo De paciência Agora vai Vem só O Elige Vai ser O Elige Cravado No Pacha Também Mas É Trocar o HS A diferença Que o Pacha Tinha da AK 47 O Elige Apenas De 4 a 1 Não conseguiu finalização Lá vem os jogadores O Neo Conseguiu derrubar o Fug Bom trabalho O Virtus Pro Vai fazer a virada De partida Agora o Vip Tem o Beale Para plantar C4 O Liquid vai avançar Na smoke Consegue pegar Um freg Fugiu O Virtus Pro Não está nem perto De plantar C4 E acabou As smokes O Pacha Vai ser pegou De lado O Liquid Traz de volta O Ronde completamente Tá com vantagem Gigantesca Caiu o Neo Também na jogada O Tass Toma muito dano E o Michu É finalizado Pelo Adrien 6 a 5 Liquid Alcança-se Ponto Contra tudo Contra todos Não, peraí Dá um pausa Nesse jogo Que eu tenho que Dar uns 5 segundos De palma Para esse Rico Jogou muito Fez a flecha Avançou Matou plantando Jogou muito 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 bem E esse round Era importantíssimo Mais importante Que esse round Que acabou de ser passado É esse agora Porque se o Liquid Perder Vai resetar o dinheiro deles Então eles tem que ficar esperto O Adrien já pega A primeira kill aí E começa no 5x4 Bidão Começa no 5x4 Isso no jogo Da Luminosity Não queria dizer muito Começava com 3 jogadores Perdia Com 3 jogadores Vencia Mas aqui O Team Liquid Tá muito mais Constante Por enquanto Que a Luminosity E já sai na frente Desse round E o Virtus Pro Pode ficar no eco Perdendo esse ponto Tem um ponto chave Dos dois lados Cara É um round Aqui para definir Quem vai vencer Primeiro metade Os próprios preparam Entraram no bom site Ah tá Aqui no meio do caminho O Bichu Eles fizeram aquele negócio Deixaram o complexe Do outro lado do mapa Tu perde O Taz na jogada Flash bem efetuado Aqui na frente do Nelv Jogadores estão segurando Olha ali o Bichu No meio Vai encontrar com o Rico Vai encontrar com o Elige Que vai tentar finalizar Conseguir Antropelar o jogador junto Agora sobra só o Biali E o Virtu Liquid Não só vai vencer no round Mas vai vencer com perfeição Agora vai ser boa Minha A HL passou Round Sem perder Jogadores 7x5 É E agora começa A dar uma respirada Aí Mas o mais importante De falar de tudo isso O Bidão Tem que Tem que dar uns tapas Na cara desse Nitro E que esse cara Insiste em pegar WP Uma época Queria tirar Jogar de AWP O cara que é Intrifrager De assalto O cara joga muito bem E tá puxando AWP Esse cara Um cara desse Merece uns tapas Na cara E a equipe do VP É um rápido Limp do Palácio No bom site A Que foi onde eles conseguiram Mais coisa Vai demorar uns frags Aqui o Elige Mas acaba Tropeçando depois Mas é só esse frag Que vai conseguir Tirar o Bidão Desprod desse round Agora só O Taz ali Preso no tapete Depois se prender Encontrou o frag Ele fora de posição Mas a Dane Tá muito rápido No gatilho O cara 8x5 Ele que era um Jogador no Source Eu não acompanhava A cena do Source Mas eu ouvi muito Os outros Jogadores falando Jogavam muito bem Era um dos top AWPs ali no Source E sempre o CSGO Foi aquela Meia boca E agora Tá jogando muito bem Eu gostava muito Do jogo Do Adrien No AWP Ele nem tava Fazendo tão bem Mas Ele é muito inteligente Um jogador muito inteligente Não é à toa Que ele vai liderando O Team Liquid Vai ser uma das melhores Equipes Da América do Norte 2015 Se não a melhor O C9 E a Luminosa Estão muito irregulares Enquanto o Team Liquid Desde que foi formado Só vai ficando melhor Ela paga ali pra dentro Do bom Pra tentar pedir o punch Não vai conseguir fazer isso Adrien Procura os varadinhos Ali pra cima O jogador E o jogador está acertando O ângulo Mas não passa os tiros Ali Olha o que o Rico fez Rico Are you kidding me? Diria o Enders Nesse momento Oito a cinco Virar nove Pro Team Liquid Que redomínio Que redomínio Are you kidding me Destrói O Rico tem feito Um papel importantíssimo Nesse after plant Na verdade Nesse back Pro bomb Depois Está destruindo A defesa Destruindo A defesa Do VP E agora Uma scout Na mão do Neo Poucas smokes Poucas flash Provavelmente vai ser Um split Para algum lugar No máximo Da equipe do VP E o Liquid conseguiu Recuperar esse Ralf Conseguiu Depois de ter saído Bem na frente Perdeu a vantagem Consegue alcançar De novo Está aparecendo Até a própria miragem Da anonite A nave agora há pouco Foi assim também Anonite com seis a zero Aí depois deixou Empastar seis a seis E conseguiu fazer o nove a seis Vamos ver se vai conseguir Fazer o nove a seis E o Liquid vai fechar melhor Está aqui o Fungle Dando a cara no meio Já deu uns tiros No Pacha Agora vantagem numérica Para a equipe do Virtus O Rico esperando o pezinho O que aconteceu Até agora Não veio esse pezinho Os jogadores entram Dentro do Moscou O Finge Recuo Continua aqui na frente O Biali Vai enfrentar A qualquer momento Enquanto está avançado O Nito pescando o cara Lá na B Não seguiu finalização Olha o Rico Acertou o HS rápido Acertou o tiro do Pacha Mas não finalizou O jogador O Nito tem que furar Esperto Encontrou o Pacha No pulo Já levou esse Escreveu muito bem Fazer erro Tiro E acaba caindo Agora chega só o Fungle Na jogada Encontrou o Tass Se você estava pulando Não estava com recorrem Vai cair do jogador E o Virtus Alcança também O sexto ponto 9 Liquid 6 EP Eu vou falar O que você falou Quando estava LG e Navi 9,6 6 é o padrãozinho Né Bidão Aquilo lá É Tá bom Mas não tá bom Tá ruim Mas não tá ruim Então tá aberto Aí pros dois times Né A Liquid Que poderia estar Bem pior Conseguiram garantir Aqueles rounds Principalmente Graças ao Rico Quando estava No After Plant No A verdade No Back Lá no Bombsite A O Rico Jogou muito bem E cara O Pistol Eu acho Que vai ser decisivo Aí Sobre o que você falou Ali do Adren Ser um cara Muito inteligente Ele é muito inteligente Mas você via Que antes do Rico Entrar no time E eles terem Toda essa estrutura De coaching O time Sempre não tinha As funções Bem definidas Era um pouco Bagunçado E agora O time Tá bem mais formado E é uma das melhores Equipes de 2015 Com certeza Vamos ver qual Vai ser a tática Do pessoal Do Team Liquid Vambora Team Liquid Já venceu O primeiro mapa Agora se vencer Esse já Termina Terminamos Terminamos as transmissões De hoje E teremos O Team Liquid Na próxima etapa Na semifinal Pra enfrentar o Navi Amanhã O outro vai começar Na entrada no Bombsite B O Fábio tentando Se virar por aqui O Pasha já levou o primeiro O Bialy leva o segundo O Bistol Começa muito bom Mas o Fábio tenta Trazer de volta Não consegue mais migrações O Fábio vai dançando Aqui atrás do Bombs Vai enfrentar os dois E leva eles também Mínimo 4K Pro Pasha Biceps Vamos ver o replay Agora Logo dos CTs Muito bom round É um pistol Que foi importante Pra tentar Botar O 9 A 9 E o pessoal Da Liquid Forçou Olha o Pasha Comemorando Pasha Comemorou Ali Como se estivesse Chegando na final Do Maid Com essa Com esse round Tá levando a sério O jogo O Vídeo Spray O Vídeo Spray Tá falando Que Vídeo Spray Entrega Não sei o que Não Ai 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 Micho Tá no chão Micho tá no chão Sacanagem Não chuta o cara No chão Mas enfim Agora O Pasha Vai marcando Passagem Ali Já conseguiu Trazer de volta O round Deixando tudo igual 4x4 Olha onde está o Fugly Passou despercebido Por aqui Vai entrar Encontrar o Tass No curso de Nações Não consegue acertar O disparo final Enquanto o Elige Vai chegar no meio Olha o que aconteceu Elige Rico E Nitro Basicamente no mesmo instante Pusca os frags E o Virtus Pro Vai perdendo o round Já foi avistado O Pasha E não tem como Ganhar esse ponto Cara Sem defuse Joga uma decoy E vaza Vaza Que o round Já tem dono O round já é do Lico Ele vai tentar tirar Uma arma do Rico Mas ele pode entregar Uma M4 pra ele Não Consegue tirar o Rico E dar jogada Vai lançar Aqui ainda Tem um defuse Dropado Por ali O Pasha Até pode acreditar Mas O postamento Que estão Os jogadores do Liquid É impossível Pegou o defuso O Pasha Foge Foge Onde já tem dono É ponto do Liquid É 10x7 Vem se forçar Dos norte-americanos Ah Vem se forçar Que vai quebrar As pernas Do pessoal da VP E aquilo que eu tinha falado Bidão Do Tass Jogar muito mais solto Jogar muito mais livre A Mirage Não é um mapa Que permite Você jogar muito solto Não é um mapa Que a WP Tem muito ângulos Tem que esbocar Muito lugar E você vê o Tass Aí devendo 6x12 E o Pasha Carregando hard Com esses biceps Dele 17x13 É se o Pasha Tá carregando É uma coisa errada Vem agora Jogar o Lose Kill O Bichu Tá marcando Aqui na face Do Smoke Vai tomando bons teals A Drain já levou O Tass Essa brincadeira O Bichu troca Depois dos terroristas A flash foi excelente Ele vai levar o primeiro Frag Contra o Makago 57x17 Mas ele não puxou Na mão Tentou usar Para 150 mesmo Para fazer Na festa Não foi suficiente Vai caindo Um a um O Vist Tentou um forçado Vai perdendo Mais um round O Liquid Pode alcançar O décimo primeiro ponto Aqui olha só O Frag Ele plantou O C4 Que o Bichu Encontrou o M4 Mas foi morto O décimo primeiro ponto Do Team Liquid Vai complicando Vai complicando Eles fizeram um forçado 5-7 Colete A tia E agora 1.900 no banco Da maioria dos seus jogadores Menos o Pasha Que estava com o M4 E vão ter que fazer Mais um eco No próximo round Vão ter para O grama Uma fama As poucas bombas Vai ser bem complicado E o pessoal da Liquid Sabendo disso Vai para o Bombsite A Que é os tiros De longa distância É bem mais fácil Você entrar no meio Ou no Bombsite A Quando o fone está No eco E aí O Virtu Plus 100% de Sertigo Não vai fazer estrago Algum no Team Liquid Desse round Round perfeito Facilmente varrido Aqui pelo Team Liquid De 12x7 Já Para a equipe Norte-Americana Acho que caiu Meu gol de V Tá me ouvindo Para você ver Tô sim Tô sim Ah Voltou A ladrinha que vai dar um upgrade E ó Olha isso aí Ele pediu pause Ah mas não deu Acho que não deu Não deu tempo De dar pause Mas se desse pause Ia ser uma pause interessante De dar um pause agora Para quem? Para você ter interessante pause Ou para o Virtu Pro? Para o Liquid Para... Não eu acho que se a Liquid Desse um pause agora Ia dar uma quebrada Ia deixar o Virtu Pro O que é que eles vão fazer? O que vai acontecer? O pause não é só Para uma situação Quando você está Com as pernas quebradas Na minha opinião É quando você também Dá uma nova vantagem E você quer manter ela É o problema É que você também Vai dar as passas Para o Virtu Pro Que é uma equipe muito boa Para descobrir o que está errado Vai deixar uma pausa tática Para o Virtu Pro Que graça Enquanto vai chegando aqui O Elige Encontrou o Neo Vai caindo a casa Quem precisa de pause VCC Quem precisa de pause Pausa para os fracos Vai ficando só agora O Michu De novo Com o Platic Tentando salvar a equipe Vai passando por trás O Smoke Marotando aqui Vai botar lá O Rucudo O Adren Erra o tiro Para cima dele Vai avançar aqui o Michu Até agora nada E vai fugir Vai fugir de novo Cara 13x7 Putz em Liquid Que atropelo Que vai fazer O Virtu Pro Em dois mapas Impressionante O que está fazendo A atuação Do Liquid É totalmente inesperada Você espera Que a Liquid Vai ter uma boa partida Principalmente Que o VP está Com o Complete E tal E olha o Michu O Michu tirando umas armas Importante 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 Apesar que tem 9k 8k Mais de 8k Em dois jogadores Da Liquid Mas mesmo assim Tentar manter O dinheiro Deles Para ele É importante E Cara A escolha de mapas Os dois primeiros mapas Ali Bem 50x50 Na minha opinião O Cubo Eu favoreço Ali O pessoal Do Virtus Pro Mas esse Complete Parece estar Influenciando muito E o Liquid Tem jogado muito bem Não pode tirar O mérito deles Também não O mais importante Do que ele tirar As armas Foi tentar Agora É a única arma Que tem no round A equipe do Virtus Pro Só que Agora os tiros Do Michu Não vão acertando Tá O assassin queimado Foi forçado A trocar de posição O Miel Vai ser tacado Aqui na ligação Prepara uma flecha Agora foi realizada A banca E vai dar a cara Mas o Nitro Encontrou com ele Da smoke Deu a cara Que o Michu Não sabe pra onde mira Tem tanta gente Entrando Por tantos ângulos Diferentes Enquanto o Pacha Chegou nas costas Nem tempo De pegar o Nitro Já foi finalizado 14x7 Team Liquid A dois rounds De mandar Os poloneses Pra casa É Quero ver qual vai ser A decisão ali Do pessoal da Liquid Talvez um domínio meio Ou uma entrada Em dois tempos É Deixar o pessoal ali É Da VP Meio confuso Né E você vê duas AWPs Pela VP Colocando Os rounds Aí Praticamente Né Na mão Caso eles percam Né Detalhe pro VP Que ele tem direito Entre aquele pause BCZ Eles não pausaram Até agora Já perderam O primeiro mapa Por 16x2 Sem pausar Não Teve um pause Lá teve Né Lá teve Lá teve Mas aqui Aqui não teve Não deixamos Lá teve 15x2 15x7 Já pro Team Liquid O Liquid Tem algum canadense No time Ou só norte-americano Só estadunidense Eu não sei se o Elige É canadense Não tenho certeza Posso confirmar Pra você Mas Eu acho que é Tudo Estadunidense Eu acho Enquanto o Pacho Tá acertado Pesca A gente já seguiu Pode falar Todos norte-americanos mesmo Todos norte-americanos Norte-americanos Ou estadunidenses É Estadunidense Estadunidense Entrada Em mid-round Poucas smokes Poucas flechas E poucos amigos Tá a cara Do jogador do Virtus.pro Nesse momento O Itaz vai sendo Da cara Enfetando o Rico Pra ele por cima Segura um pouco O avanço dele Cai lá no meio Finalmente um round Que começa Boa pro Virtus.pro Agora são 4x3 Vai chover As grãs Em direção O Itaz vai sendo queimado Quase que ele entra Numa gripe Pra finalizar ele É 3x2 agora Repara a flecha O Rico Passa por cima O Itaz Não ficou cego O jogador Vai fazer uma smoke Que o Taz O Spencer Martin O Taz Não vai aparecendo Agora O Taz Agora vai aparecer Acho que o Taz Viu Adrien Viu Vai se mexendo Bastante O Virtus.pro Consegue Finalmente um ponto 15x8 Mesmo Te deixando O adversário Chegar mais de ponto O Virtus.pro Não quis Poucas no show Que absurdo isso É Absurdo mesmo É Aquela excesso De confiança Eles sempre Bateram em time Americanos E agora Estão apanhando Que nem menininha Uma coisa legal Que eles podiam fazer Agora O pessoal da Liquid Era aquelas táticas Da GA Mandavam a entrada A Mandavam a C4 Ali pra B A GA gosta de fazer Muito esses fakes O time da Games Academy Enquanto ela vem aqui Desse meio A equipe do Team Liquid O Neo Tá escondido Aqui na frente Mas vai vindo O jogo por cima Enquanto é o Nito Pela frente Ele não Agora se Construiu Igual o primeiro A C4 Caiu lá Embaixo Enquanto o Neo É finalizado Pelas costas Mas ele ganhou Bastante tempo Esse espaço Pode ter sido Perdido Já com essa eliminação Delige Ele entra aqui Dentro do Muscle 5 Pacho Atrás de volta Atrás de volta Só que ele perde O controle da B Nessa brincadeira O Fung Tá chegando Pra ele pela frente Controu com ele Flash foi boa Do Pacho Tá bocegando todo mundo Ele e os adversários Molotov no pé dele Vai avançando Aqui pra dentro do mod Tem uma boa posição Aqui pra inventar o Rico Mas o Rico Consegue derrubá-lo Nas costas Chega no Michu Ninguém esperto Levou o primeiro Levou o segundo Agora só o Fung E é um contra dois Enquanto o Taz Um X1 Um X1 Pra definir o jogo Tem a C4 Vai plantar Pra aqui também O Fung E o Michu Agora Vai ter que jogar Contra ele Plantar da bomba Aberta Aqui pro cara Do mercado E o Michu Não tem exatamente Certeza de onde Está o Fung Deve imaginar Que tá por aí Tem duas flechas O Michu Apenas sem Defuse Que o tempo Tá correndo contra Vai ganhando O round O Fung Vai vencer um X1 O Michu Vai pro clã Encontra o Defuse Encontrou um Defuse Corre pra dentro Do bombe Vai chegar até a C4 Clicou E aí Vai aparecer o Fung Será O Fung Faz barulho Vai aparecer E acerta o HS Será que dá tempo Acho que não Vai ser em cima Acho que o Michu Vai ganhar Vai garantir Vai garantir O round Michu Sozinho Vence o complete 15 a 9 É Deve estar comemorando Um pouco O garoto Interessante Foi o mesmo plant Que a LG Usou E até você Perguntou Para o Luquinhas Quando a LG Estava jogando Contra a Navia Um pouco mais cedo Então planta Então planta aprovado Michu Aproves CS Rolange Aproves Virtus Pro Aproves É bem diferente Isso que é a situação Uma coisa É o site inteiro Dominado pela LG Com os jogadores Marcando todas as posições Outra coisa É plantar O primeiro lugar Que viu na frente Ele plantou Ele plantou Eu pegava o patinete E ia lá para A Pegava o meu patinete E saia correndo para A Pois é Mas a última vez Que eu me lembro disso Foi contra o CLG Que a equipe Já fez isso E o Taco Entregou o round Com essa corrida Trocando de bombe Podia ter feito também A corrida do jogador Do Team Liquid Nossa Eu estava um way Na base É isso mesmo Eu estava preparando Smoke Mas tinha o nitro Dando a cobertura E o Michu Que foi o herói Do round passado Já caiu Já caiu o herói Opa Ele conta diferente Com o Neo Mas não consegue a eliminação Só que o Neo está preso Vai tentar fugir Tomou Já derrubado por aqui O Taz está dentro Da caverna Mas não tem ninguém Vindo para ali Ele está exposto Não vai dominar Essas passagens agora Enquanto isso O time dos terroristas Vai ter domínio Do bom sitear Lá você vai encontrar Com eles Saiu no tapete Botou a cabeça do Rico Procura o HS E seta ele Está vindo o Nitro Agora para o outro lado Tentando se virar o Taz De qualquer jeito Vai finalizar O Nitro para cima dele Biali e Pasha O Pasha de Mag7 Apenas O Biali precisa Cercar o HS agora Precisa segurar Mas não Não levou ninguém E o Pasha cai 16x9 O Team Liquid Sobrevive O final do dia Manda o Virtus Pro Para casa A única equipe europeia Que não chegou Na próxima etapa Do campeonato Não chegou Na semifinal Eu quero ver a torcida Vamos ver se dá para escutar a torcida Exatamente Só pegar o finalzinho Aquele rugido da torcida Nesse grito final E o Team Liquid Comemora Comemora Está na semifinal Enfrenta amanhã O Natus Vincere O jogo que vai ser realizado Às nove e meia Da noite Se não me engano Antes disso Dezoito horas Tem jogo do TSM Contra o LG2 Eu vou estar transmitindo Para vocês também E no final do dia Meia-noite e meia Está marcando A grande final da competição BCC Mais algum Algum toque Sobre esse jogo Uma coisa para falar Muito bem jogado Pela Liquid Mostraram É uma superioridade O pessoal da VP Não deu braço A torcer Não deram pause Tomaram 16x2 Foram para o outro mapa Começaram Perdendo também Recuperaram Começaram a perder Perder E não deram Pause E isso Entristece a gente Uma equipe que o VP Você vê que os caras A gente estava até falando O vovô do CS Acredito que isso seja Ego mesmo Muito bem jogado Pela equipe da Liquid Ficou para a entrevista Já o Rico Já ficou ali na frente Não está nem preparado Para fazer entrevista A equipe O pessoal da SRL Mas o Rico já está lá Sentadinho esperando A hora dele de falar E agora a vez de ele falar Vamos escutar o que o Rico tem a dizer A gente está lá E agora a vez de ele falar